O mapa do México Galera, olha pra isso Olha o tamanho disso Epa, opa, opa, opa Epa, sabia Olha só Acho que não vai dar pra entrar, né Caralho, não tem física na porta Passou reto Tá inacabado, cara Nossa, cara, é uma área muito grande Tá até chato de eu falar, mas é o que tem pra falar Tô com vontade de dizer É só o que tem pra dizer Isso aqui é muito grande Cara, é um desertão enorme Com a fumaça medonha E aí galera, beleza? Pra trazer mais um vídeo, estamos de volta E no vídeo de hoje, galera, depois de tanto tempo Sem trazer esse grandioso jogo aqui Red Dead Redemption 2 Estamos de volta hoje pra falar sobre uma curiosidade Bem legal aqui no jogo Que hoje eu vou fazer com vocês aqui pela primeira vez Já tem muito tempo que eu tenho conhecimento do que eu vou mostrar pra vocês aqui Mas é a primeira vez que eu vou estar indo lá com vocês Que é o mapa do México, galera Eu, infelizmente, não tive a oportunidade de jogar o Red Dead 1 Na época que ele saiu, né Eu até cheguei a comprar o Xbox Em 2013, ali Na época do GTA V ali Só que, cara Eu tava jogando GTA V, né Então eu acabei não comprando o Red Dead 1 Pro 360 E já pulei pro Play 4 depois E só agora que eu pude jogar o Red Dead 1 Na versão de Play 4, né Então no vídeo de hoje Eu quero mostrar pra vocês O mapa do México Que tá escondido aqui no Red Dead 2 Já é o... Provavelmente, né Vocês já tem o conhecimento disso e tal Mas eu queria trazer aqui pra minha experiência Mostrar pra vocês a minha experiência Em tá vendo O mapa do México aqui no Red Dead 2, beleza? Se gostar, deixa aquele like Se inscreve no canal O que eu vou estar trazendo pra vocês aqui Já é algo bem antigo, né Tem duas formas de ir até lá Mas a primeira Eu já tentei várias vezes, né E não consegui Que é mais ou menos você vindo aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Vocês vêm mais ou menos aqui, ó Vocês vêm mais ou menos por aqui E aí você tem que fazer um bug lá Que não funciona Eu posso até tentar trazer pra você Fazer aqui nesse vídeo com vocês aqui Acho que eu vou tentar fazer esse modo primeiro E depois nós vamos vindo aqui, ó Exatamente neste ponto aqui do mapa Que é onde vai dar certo O nosso bugzinho de atravessar o mapa, né Pro mapa do México Eu dei uma vinda rápida aqui Pra ver se realmente funciona, tá? Não explorei muito O mapa deu essa abertura toda aqui Mas eu não explorei muito não Tava a pé, inclusive Vamos ter que fazer um bugzinho aqui Pra poder pegar um cavalo aqui Mas enfim Eu vou estar indo com vocês Eu tô bem perto aqui, né Vou estar meio que me atrasando aqui, né Mas eu quero mostrar pra vocês O método antigo que dava pra fazer E aí eu volto com vocês E aí eu vou mostrar o novo método Bom, galera Cheguei aqui no local, ó Vou mostrar pra vocês aqui no mapa Fica bem aqui, ó Vocês vão vir até aqui E vou ter que atravessar Esse rio aqui Vou mostrar pra vocês Bom, se eu não me engano Vocês vão ter que vir aqui, ó Pra essa espécie de passarela aqui Vocês vão passar por aqui E lá na frente Vocês vão estar encurralados, né E antigamente Quando funcionava Né, que eu já testei isso aqui Recentemente Não funciona mais Vocês teriam que vir correndo aqui, ó E tentar passar por aqui, ó No caso Eu ia até cair, né Não funcionou mesmo, né Mas olha só O cavalo, ele não anda Antigamente ele ficava meio bugado Aqui subindo, ó Não anda mais Se você ficar mexendo demais aqui, ó Toda a barra de estamina do cavalo Vai pro saco Vai pro saco mesmo Você pode ficar aqui tentando tempão, ó Comigo não funciona, tá Não consegui dessa forma aqui, ó Acontece Já aconteceu comigo aqui Da barra do cavalo Acabar na hora Não sei se a Rockstar mexeu Parece que tá funcionando, ó Ih, galera Caramba, tá funcionando, cara Mas a estamina do cavalo Tá acabando, ó Então acho que eu me enganei, galera Acho que ainda funciona sim Só que eu não consegui fazer dessa forma E eu acho uma forma muito mais chata E cansativa de fazer Tá Mas no dia que eu tentei aqui O cavalo ficou parado Não consegui Fiquei, sei lá Uns 15 minutos aqui tentando E não consegui A estamina lá Vai acabando E o cavalo precisa de estamina Pra fazer esse glitchzinho aqui, tá Mas eu acho que eu tô enrolando demais E vou mostrar pra vocês agora Exatamente Aonde vocês vão ter que ir Pra fazer esse glitchzinho De ir pro México, tá Olha só, já até liberou aqui um espaço Tá vendo? Eu só cheguei até aqui E já liberou um grande espaço, né Que foi o que aconteceu com o lado de cá, ó Vocês vão vir pra aqui, ó Exatamente pra esse ponto aqui do mapa, ó Vocês podem vir aqui Nessa cabaninha aqui, ó E vocês vão atravessar pro lado de cá Eu andei um tiquinho de nada Já abriu uma gama Bem grande aqui, ó Um espaço bem grande aqui do mapa, né Eu vou estar indo pra lá E vou mostrar pra vocês aí Bom, galera, ó Chegando aqui, tá Vou mostrar pra vocês novamente aqui no mapa Qual é a localização, tá Daquele zoom maneiro aqui pra vocês aqui, ó Um pouco abaixo de Blackwater ali, ó Pode marcar aqui Que vai dar bom O senhor pescando aí Como o John não sabe nadar Vamos precisar do cavalo, né Eu acho que não tem como vir aqui com o Arthur Tá ligado? Porque Essa área do mapa aqui, ela fica bloqueada Mas se Não tenho certeza, tá Mas vamos lá Vocês vão atravessar aqui o rio aqui com o cavalo Beleza Chegando aqui, ó Vocês vão passar aqui esses Gramadinhos aqui Pode deixar do cavalo aqui também Ó Passando esses gramados aqui, ó Comigo deu certo Vindo neste ponto aqui, ó Onde não tem nenhum gramado Tem duas pedras aqui, ó Duas rochas, né Fiquei paradinho aqui Eu peguei meu revólver pra dar um Uma chegadinha mais pra cá, ó Tomar cuidado que o boneco começa a escorregar, ó Porque aqui foi feito pra você não passar, galera A Rockstar colocou Essa parte inteira do mapa aqui Com essas Sei lá, essas rochas Essas montanhas aqui Pra você não passar É uma área inacessível Aí vocês vão ter que ter aí Na bolsa de vocês Algumas bebidas, tá No caso eu vou tomar aqui Esse brand de qualidade Vocês vão encher a cara, galera Pode encher o caneco mesmo Até o personagem não aguentar mais Beleza, ó Vamos ver se deu certo, né Consegui fazer de primeira Essa aqui é a segunda vez Que eu tô fazendo, tá Parece que deu, ó O cavalo Ele não consegue vir com vocês, tá Olha lá O cavalo fica lá embaixo Ele não vai subir Vou mostrar pra vocês aqui No mapa onde é que eu tô, ó Olha só Agora nós vamos explorar E vamos ter que fazer um código aqui Tá Eu vou deixar na tela pra vocês aí Pra gente poder tá Spawnando um cavalo Porque senão a gente vai ficar Só a pé mesmo aqui E aí vai demorar muito Porque a área aqui É muito grande Eu vou só até ali na frente A pé mesmo E aí eu vou fazer o código Aqui do cavalo aqui E vamos ver se funciona, né E olhem isso, galera Olhem o tamanho disso Tem muito mais pra lá, ó Vamos tentar fazer o código Do cavalo aqui Aí, ó Galera, que dificuldade, cara Fiz um cavalo aleatório Aqui E agora A gente vai dar um explorado Nesse mapa aqui Cara, que difícil Foi fazer esse código, cara Nossa Calma aí, amigão Calma aí, amigão Vamos com calma aí Bora, bora, bora E tipo assim Vocês estão vendo aí Que tá bem arborizado aqui o local Tem muita vegetação Tem física aplicada O cenário tá bem bonito Só não temos vida, né Até agora não vi uma ave passando Animal terrestre Nenhum NPC Ó, o lado de lá É o lado do mapa Normal do jogo, tá Agora pra cá Nós estamos fora dos limites Do mapa Do Red Dead Redemption 2, galera E olha o tamanho desse horizonte Que nós temos à nossa frente O mapa do México Galera, olha pra isso Olha o tamanho disso Tá muito bonito Vamos achar um lugarzinho Pra gente descer aqui, ó Desce aqui Com calma Tentar capotar aqui, ó Deixa eu ver se o cavalo desce Deixa o cavalo não desce Vou ter que descer a pé E invocar outro cavalo aqui, né Pula aí, pula aí, pula aí Nossa Deu muito ruim Deu muito ruim Ó, e não para de rolar, cara É, infelizmente Perdi meu cavalo aí, mas Vou chamar outro aqui Beleza, ó Outro cavalo aleatório Vamos lá Vamos ver até onde, né Vamos ter física aplicada aqui Texturas Vegetação E etc, né Vamos ver o que a gente tem por aqui E galera Que nem eu disse pra vocês No começo do vídeo Eu não tive muito contato Com o Red Dead Redemption 1, não, tá Esse ano aí, de 2024 Eu comprei a versão de Playstation 4 Que saiu Bem legalzinho Consegui Alcançar a platina dele Bem legal Joguei o modo Undead Nightmare DLCzinho de zumbi lá Essa região aqui me lembra muito Quando eu tava caçando O unicórnio Foi um pouco difícil O chupacabra também E olha só, cara O cenário até então Tá bem detalhado Até aqui, ó Olha o tamanho desta área Muito grande E descobri Além de que Tem esse mapa do México aqui Opa Dá uma bugada aí Tem outras áreas também Que foram descartadas Como o restante da ilha de Guarma Do capítulo 5 Que se eu não me engano Do jogo De novo Morre não, cavalo Por favor Foi mal Mas Temos também uma região ali Que fica perto de Ambarino Uma região de neve Que teve até uma Uma avalanche lá Um cenário que foi meio excluído Enfim Enfim Tem vulcão E Guarma Tem esse cenário do México Então tem muita área Do jogo Que foi cortada Cara Deixa eu cuidar do cavalinho Aqui que ele tá Sem energia Dá pra ele aqui Já Beterraba Peraí que foi o item errado Esse aqui Agora sim Bora lá Galera Vamos olhar no mapa Onde é que a gente tá Apertei errado Vamos olhar aqui no mapa Onde é que a gente estamos Cara Olha isso Ah cara Olha só Até onde a retícula vai Olha Será que eu consigo Vim aqui Nessa região de neve Aqui Cara Se conseguir Então eu vou fazer um vídeo Extremamente gigante Vou ter que fazer uns cortes Muito loucos Porque Olha só Até onde aqui A mirazinha Aqui do mapa vai Sinceramente Eu nem consigo colocar A minha retículazinha A mirazinha Em cima do John Ali Eu tô realmente Fora dos limites Do mapa E se isso aqui É fora dos limites Do mapa Cara É uma área Extremamente gigante Que foi jogada fora Os caras mexeram Com isso aqui Os caras puliram Fizeram aqui As formas Aqui das montanhas Tudo mais Aplicaram textura Física Olha só Os gramados Aqui Tem contato Com o personagem As folhas Mexem Quando você passa Olha só Olha só Olha só Esses gramadinhos Ressecados Aqui Temos sombreamento Reflexo do sol Aqui na montanha A sombra Aqui Tudo muito Bem detalhado Rockstar Por que Jogar isso aqui Fora Por que Não agregar Isso aqui Ao mapa O jogo O jogo Que já É extremamente Gigante Ficar Muito Mais Eu só Estou imaginando Que a qualquer Momento Eu vou afundar No chão Aqui Vou cair No limbo Vai ser Muito triste Né Cara Ali na frente Eu estou vendo Umas palmeiras Ali Que está Lembrando Que se eu não me engano A escaleira Lá no jogo Não me recordo 100% Mas está Me lembrando Olha isso É um desertão Cara Que demais Galera Isso aqui Vai demorar Bastante Ali temos Algumas texturas Se eu pegar Uma Não tem como Pegar arma Não Eu ia pegar Uma arma Comprida Mas não tem como Só tem Os revólveres Mesmo Ali na frente Nós temos Umas texturas Meio bugadas Ali Eu devia ter pego Um rifle Com o meu Outro cavalo Né Para tentar Dar o zoom Em alguns lugares Que a gente Não pode alcançar Eu queria Dar uma ida Lá em El Presidio Que eu sei Que lá Eu já vi Alguns vídeos No youtube Mostrando Que lá Está meio Inacabado Mas Eu queria Dar uma ida Lá Mas Sem um mapa Aqui Para a gente Poder se localizar Fica difícil É só na base Da exploração Mesmo E galera Até então Frizem O que eu vou dizer Nós estamos Aqui Fora do mapa Do jogo A gente não está Numa área Jogável Olha ali Para vocês Ele mostrando Ele mostrando Esse ponto Do mapa Só que Ele veio Aqui Parece Com mod Com mod Do noclip Eu estou Vendo aqui Com Formas Meio Entre aspas Oficiais Com glitch Do jogo Mesmo Olha só Temos uma espécie De uma caverna Ali Olha para isso Galera Umas texturas Bem estranhas Aqui Diga-se de passagem Aqui dentro Meio borrado Cara Que cenário Estranho Muito agoniante Ficar olhando Para essa textura Aqui Parece um monte De chocolate Derretido Sei lá Não dá para acreditar Que isso aqui É fora dos limites Do mapa Eu estou acostumado A brincar Em tentar sair Fora do mapa Do jogo E tal De alguns GTAs Mas normalmente A gente só encontra Água As vezes tem Um pequeno espaço Para se explorar Fora do mapa Mas não uma área Tão gigantesca Quanto essa aqui Meus amigos É muito grande E assim Eu estou Num ponto Fora do mapa Imagina Todo o resto Que tem na borda Que eu passei ali A mirazinha do mapa Tem muita área Para explorar Imagino eu Não sei se vai ter Física em tudo Mas tem muita área Para explorar Cara Está bem bonito Muito bonito Olha esse Pôr do sol Aqui Esse pôr do sol Não É o pôr do sol Falei certo Achei que falei Errar Mas falei certo Olha só Escurecendo aos pouquinhos Muito bonito Infelizmente Se eu fizer aqui Uma fogueirinha Para a gente poder descansar Eu vou Voltar lá Para o mapa oficial Vai ter que fazer Todo esse rolê de novo Não compensa Caraca É assustador O tamanho disso aqui É assustador O que os caras fizeram Jogaram fora Um trabalho Surpreendente Ficou muito bom Tem textura em tudo Olha o que vocês estão vendo Uma tarde linda Esse cenário Imagina quanta coisa Poderia ter aqui Os eventos aleatórios Que a gente poderia fazer aqui Os personagens Que a gente encontrar por aqui As missões Que a gente poderia fazer Com o John aqui Altas referências Que poderiam ter aqui Ao Red Dead 1 Alguns personagens Falando algumas coisas Sei lá Ia ter muita coisa foda aqui Eu imagino Vamos olhar no mapa Onde é que eu já estou Galera Eu vim daqui Olha Onde é que está Meu outro cavalo Aqui Eu vim daqui Já andei isso aqui tudo Olha o tanto Que eu andei E tem física aplicada E eu estou querendo Vim para cá Nessa direção Daqui Para fora do mapa Para ver o que tem Mas Vou dar uma atravessada Nesse riozinho aqui Vou estar dando Uma contornada No mapa inteiro aqui Até chegar ali No alto Para ver Que essa região de neve Vai que aqui tem Aquela região Que teve a A avalanche Que eu falei Para vocês Calma aqui Para o cavalo Não cair Isso aqui está Extremamente Bem detalhado Pena que está de noite Eu prefiro Admirar mais Durante o dia Mas olha como é que tudo Funciona direitinho Estou me sentindo Jogando no mapa Oficial Cara Se eu não falasse Para vocês Que isso aqui É o mapa do México Vocês iam Acreditar que não é Sei lá Tipo Se eu falasse Que isso aqui É o mapa Original do jogo Estou por exemplo Lá na região De Thumblyweed Vocês iam acreditar Imagino eu Porque eu acreditaria Que isso aqui É do mapa do jogo Porque Está tudo muito bem feito Parece que eu estou Indo para Armadilo Essas regiões Desérticas Do primeiro Red Dead Que é oficial Aqui do 2 Também né Está muito bonito Show de bola Só que olhando No radarzinho ali Não está mais Carregando ali O mapa Não está mais Abrindo o mapa Eles não mexeram Nisso aí São poucas Áreas aqui Que estão abrindo Como se fosse oficial Aquelas áreas Que a gente tem que Descobrindo E passando por ela Para liberar No mapinha lá E tal Eu quero encontrar Algumas construções Ou El Presidio Tio Parosa Esses lugares Assim eu queria encontrar De fato Eu imagino Que isso aqui Galera É o mapa inteiro Mesmo do México Eu acho que eles Fizeram tudo Só não sei o motivo De eles não terem Acrescentado No jogo final Para você acessar Olha só Agora aqui no mapinha Aqui já está aparecendo Ali no No radarzinho Algumas Alguns desenhos Do mapa Podemos olhar Aqui agora Olha só Eu tenho certeza Que os caras Iam colocar Isso aqui Galera Vamos atravessar Aqui esse riozinho Aqui Parece que tem peixe Aqui também Galera Olha Olha Tem peixe Galera Qual que é Primeira pessoa Tem peixe Cara Simples assim Acho que se eu quiser Pescar aqui Eu consigo Bom Aqui eu acho Que o John Não afoga Não 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 Afoga Não Deixa eu comer Alguma coisa Aqui Tomar Uma cachaçinha Quase que Deu ruim Beleza Atravessei hein galera Cagada Cuidar aqui Do cavalo Na água Não tava dando Pra dar Cara O alimento Pro cavalo Nem a injeção Ó O cavalo Tá conseguindo Subir as montanhas Aqui Cara Eu vou estar Esperando amanhecer Pra gente Estar explorando Essa área Que melhor Porque eu acho Que durante o dia A gente vai ter Uma visão Muito mais bonita Tá Olha quanto cacto Nós temos aqui Eu vou estar Aguardando amanhecer Porque eu não posso Fazer um Acampamento Aqui agora Porque se eu fizer Um acampamento E imediatamente O personagem Vai pro mapa Oficial Né Então Vamos estar Aguardando aí Só dar uma olhada No mapa Aqui onde é que eu tô Olha só Conseguimos atravessar Aqui ó Olha quanto detalhe Tem aqui Cara ó Temos um mapeamento Aqui ó Aqui que acaba Ó Não tem nada Mas olha o tanto Que eu já andei Galera Já que tá Meu cavalo Andei bastante Deve ter muita coisa Pra esperar aqui Muito Então Vou estar aguardando Amanhecer aqui E aí eu volto Com vocês Bom galera Já começou a amanhecer Já são seis e pouca Ficou chovendo aí A noite toda no jogo Deu muito trovão Infelizmente eu não gravei Pra vocês aqui Mas Quem já viu As tempestades Aqui do Red Dead 2 Sabe que Os relâmpagos Aqui são muito Cabulosos Eu perdi um relâmpago Muito doido Que deu ali Podia ter mostrado Pra vocês Mas Não estava gravando Na hora Mas enfim Já amanheceu Vamos dar sequência Aqui Queria mostrar pra vocês O horizonte Por isso que eu tinha Esperado amanhecer Olha só Muito bonito Pra que lado Que nós vamos Deixa eu dar uma olhada No mapa aqui Acho que eu vou continuar Seguindo pra cá mesmo Pra cá Que tá tudo em branco Eu vou dar uma ida Aqui rapidinho Pra ver O que que tem Naquela parte Que tá em branco No mapa Vamos dar uma ida Lá E até aqui Nós temos Alguns cactos Aqui também Bem detalhado Vamos subir Aquelas montanhas Pra ver O que que tem ali Provavelmente Deve ser tudo água Às vezes Não deve nem ter textura Eu acho que Essas montanhas Aqui Elas são Com uma textura Bem baixa Com a impressão Minha Parece que tá legal Também Ó Temos um falcão Aqui Alguma coisa Acabou de subir Aqui Não vi Ou seja Até ali mais Cara Olha só Tinha uma ave Aqui Tem uma espécie De estradinha Aqui Eu sinceramente Ainda estou Muito impressionado Galera Com o tamanho Dessa área Olha Cara Tem muito mais Pra lá Cara Tem muito mais Muito mais Só que tá com cara De que não tem textura E por isso Que eu tô com medo De ir lá Porque se cair aqui Eu vou ter perdido Todo meu rolê Né Cara Olha o tamanho disso Mano Tá parecendo um Mad Max Da vida Velho Vamos dar uma olhada No mapa aqui Pra vocês terem noção De onde é que eu tô Ó A setinha Vai pra lá Ou seja Tem muito espaço Tem muito Tudo isso aqui Caraca É muito É quase um segundo mapa Do Red Dead 2 Aqui dentro Velho Muito grande Eu vou pra lá Galera Vou pra lá Se eu cair Eu volto aqui Faço tudo de novo E tento ir pra aquela Região de neve Né Que deserto gigantesco Cara Vamos ver até onde Vai ter física Aplicada aqui Né Olha que céu bonito Mano Que nuvens bonitas Essas nuvens Revolucionárias Do Red Dead 2 O pessoal chama De nuvens volumétricas Né GTA 6 também Vai ter Epa Opa 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 Epa Sabia Uma hora Eu ia ter que acabar A física Galera Ai caramba Bom galera Vim aqui pro México De novo Encontrei uma pedra Flutuando Né Olha só Será que se eu atirar Nela Agora eu peguei Minhas armas Peguei minhas armas Nela Fica intacta Lá Não acontece nada Tinha me spawnado Um burro Que agora há pouco Acabei Perdendo ele aqui Caindo do penhasco Agora eu tô tentando Ir numa direção Diferente Galera Tô tentando Ir pro lado Ao contrário Que eu tava indo Pra ver o que mais A gente acha lá Mas Eu só acho Esses barrancos Aqui E não consigo Passar pra lá Cara Eu acho que eu vou ter Que pegar o lado Que eu tava indo Mesmo E tentar contornar O mapa Né O problema É aquele Reacho lá Que eu quase Perdi o cavalo Né Olha só Aqui é fechado Então tem alguns Bloqueios aqui Que atrapalham Na exploração Né Então eu vou Vou continuar Andando por aí E se eu ver Mais alguma coisa Eu Opa O que é que eu li É uma área Caramba Morri Morri Ah Que maravilha Vou pegar aqui O meu rifle Que eu peguei aqui E olha o que nós temos ali Uma construção Eu não me lembro O nome desse lugar aqui Mas eu me lembro Dele lá no jogo O primeiro Red Dead Vou tentar Dar uma ida lá Não sei se eu vou conseguir Mas eu vou tentar Olha aí galera Estamos chegando Vamos ver como é que está O interior desse local aqui Caraca Cara que demais velho Acho que não vai dar pra entrar né Caralho não tem física na porta Passou reto Tá inacabado cara Mas mesmo assim É uma construção Eu esqueci o nome desse Desse lugar aqui Fica L Preside na minha cabeça Mas eu sei que não é Eu acho que não é Corrijam aí se eu estiver errado Né Eu não me recordo o nome Desse local aqui Mas eu me lembro dele Eu trazi bastante pessoas Aqui na DLC de zumbi né Os Os procurados lá né Enfim Olha só galera Acho que não tem física Nas paredes ó O cavalo até entrou aqui dentro ó Não tem física nas paredes Personagem Passa reto Mas é bem interessante saber Que isso aqui era plano Da Rockstar de colocar né cara Que ele poderia Subir aqui a escada né Eu lembro que tinha um Dormitório aqui em cima né A gente podia dormir e tal Mas não dá pra andar galera Muito massa Muito massa Pera aqui Ah caramba Aqui eu acho que é É do presídio mesmo cara Aqui ficava cheio de zumbi ó Isso mesmo Isso mesmo Tinha um canhão aqui né Que a gente podia subir Pela escadinha aqui Tinha uma escadinha aqui no canto E subia e tinha um canhão Aqui em cima né Caraca Então é aqui cara Ó o cavalo não vem não Tô te chamando meu irmão Deixa ele ser desobediente Cara que da hora Poder ver isso aqui Assim no 2 mano Nossa Vim bastante aqui lá no primeiro Na DLC de zumbis né Undead Nightmare Vim aqui bastante Enfim galera Eu acho que eu já mostrei Bastante pra vocês O mapa do México aí né Muito grande Eu daqui a pouco Vou finalizar o vídeo com vocês Só vou dar mais uma exploradinha Porque eu quero encontrar Mais alguns cenários aí Quero também tentar Ir lá naquela região da neve Lá pra ver se Eu encontro alguma nu Daqui a pouco Vou finalizar o vídeo com vocês aí Galera Olhando daqui Eu não consigo ver Vou até pegar meu rolling block aqui Não consigo ver construções né Acho que o binóculo é melhor Deixa eu dar uma olhada Se com o binóculo eu consigo ver É que o binóculo é melhor Olha só Eu vejo ali Algumas palmeiras ali Algumas árvores específicas Um horizonte bem vasto Mas eu não consigo ver Eu não sei se no original né Não me recordo agora Se nesse horizonte Que a gente consegue ver Alguma construção mais Imagino que sim Vamos olhar o binóculo Pra cá também ó Eu poderia estar consultando aqui Pelo meu celular Aqui o mapa do primeiro jogo né Pra tá Procurando mais Mas o interessante mesmo É sair andando igual doido aqui né E ir encontrando as coisas né Galera Do nada Uma tempestade de areia Começou a surgir Ou seja Temos climas Específicos aqui também cara Olha só Tempestade de areia né Programada pra se passar aqui no México Velho Olha isso Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer Mas se é um lugar que Pra ser inutilizado Poderia estar sempre o mesmo clima Mas já choveu Agora tempestade de areia né Que eu já falei pra vocês A sombra Até peixe a gente achou aqui né A sombra do Das montanhas E tal Tudo reflete direitinho Eu escolhi atravessar aqui Essa parte aqui do rio Que é uma parte mais fininha né Vou mostrar pra vocês aqui no mapa O que eu tô querendo dizer Eu cheguei a atravessar isso daqui ó Da última vez ó Essa parte aqui é mais Mais Grande né Aí eu quis pegar essa partezinha aqui Que é menor Pra não ter risco de Cansar o cavalo de novo E Basicamente né Perder de novo aí O mapa do México né Porque o cavalo fica dando uma travada aqui ó Não sei porque Ele fica dando uma travada E Não vai né Tem que ser aos pouquinhos né Mas essa tempestade aqui Tá cabulosa cara Tá tudo laranja Olha só Atravessei Tranquilo Usei a cabeça aqui agora E vamos dar sequência aqui ó Que eu também já andei bastante Viu de novo Andei tudo de novo Rapaziada Aí eu tô fazendo assim ó Tô pausando Marcando no mapa Agora eu vou marcar pra cá ó Marcar pra cá Que eu não vim pra cá ainda Ainda é fora do mapa Dos limites do mapa ó Então Vou vim pra cá Caraca Caraca Aqui eu tô empurralado Cara ó Caraca Oi Eu fui Ferreira O cara olha quanto cacto nós temos aqui. O peixote de areia está acabando. Eu estou olhando uma área aqui que eu não explorei ainda e estou percebendo que os cactos não tem física, galera. Não tem física aplicada nos cactos. Dá para você atravessar eles tranquilamente, assim como as coisas lá no El Presidio. Mas, de qualquer forma, tem muito cacto espalhado pelo cenário aqui. São muitos detalhes aqui nessa região aqui. Está bem bonito, cara. Quanta coisa, mano. Nossa! Calma aí! Calma! Meu Deus, mano. Quase que foi para a vala. Ô, amigão, desculpa aí. Foi sem querer. Viu? Isso aí. Vamos continuar, galera. Quase que deu ruim. Muitas aves, olha. Que isso? Tomei um capote. Tomei, cavalinho. Mas olha só, aves no céu, ó. Só que parece que não dá para atirar nelas, ó. Até borboleta tem aqui, cara. Olha a borboletinha aqui voando. Cavalo aqui. Tomou um capote. Outra área aqui muito bem arborizada, mano. Com muita vegetação. É uma pena, mano, que os caras não colocaram isso aqui. Caramba, o que é aquilo ali? Galera, o que é aquilo ali? Tem uma civilização ali. Olha a cidadezinha. É Thumblyweed, né? Ah, tá. Que susto, cara. Eu estou sentindo falta. É de... Pera aí. Como é que eu... Está separando esse lugar ali do mapa do jogo. Essa linha aqui é o limite, né, galera? A gente não consegue ultrapassar, né? Querendo ou não, ainda estou fora do limite do mapa, né? Queria entender ali. Então, vou até mais para cá para não confundir, né? Mas eu esqueci o nome daquele local. Poderia até olhar aqui no mapa aqui, mas... Pouco importa saber o nome. Vocês vão identificar o que eu estou querendo dizer. É aquele lugar, aquela capelinha onde ficavam as freiras lá no primeiro Red Dead, né? Esqueci o nome daquele lugar lá. É... Tio Parossa! É... É o Quebrados, um negócio assim. Eu já tenho tempo que eu não jogo, então já deu para dar uma esquecida. Olha, tem sombra dos pássaros passando no chão, olha. Quer dizer, os pássaros no chão não, né? A sombra dos pássaros que estão no céu passando no chão. Caraca, mano. Olha as aves aí, galera, olha. Deixa eu ver se dá para bater. Dá para bater, olha. Ali, né, galera, é o mapa oficial do jogo. Então não vamos nem assustar, não, que aquilo ali é oficial. O que não é oficial é para cá onde é que eu estou, essas montanhas aqui, olha. Para cá que não é o oficial, tá? Aqui é só cenário mesmo para se ver de longe. Mas não tem como subir aqui de formas normais se não fazer aquele glitchzinho e ter paciência para chegar até aqui, tá? Uma coisa que eu sinto falta também no Red Dead 2, que tinha lá no primeiro, é o teletransporte, né? Para a marcação que você fizer no mapa, né? Aqui você só pode teletransportar para lugares específicos já pré-destinados pelo jogo, né? Deixa eu vir, deixa eu ver, para onde? Deixa eu vir para cá, olha. Aí, pronto, marquei no mapa para lá. Mas aquele lado de lá, repetindo, é a área do jogo mesmo, tá? Então é grande sim, irmão. Mas aqui tem aves, olha. O que já é algo bem legal. Temos aves aqui nessa região não jogável. Não jogável, galera. Temos vida aqui. Uma coisa que a gente acha muito aqui nesse mapa do México, né? Que enche o saco lá no primeiro jogo, são lobos, né? Caramba! Coelhos, cara! Aqui não estão com medo de mim, não, cara. Vou dar o binóculo aqui para lá de pertinho. Que legal, cara! Que bonitinho! Não está com medo, mano. Olha isso! Que bonitinho, cara! Muito legal! Espera aí, deixa eu pegar minha arma. Só para vir em primeira pessoa. Não vou matar, não, porque é muito bonitinho. Caraca, mano. Coelho aqui no final do mapa do jogo, galera. Vocês estão vendo aí, né? Então, é o primeiro animal terrestre que achamos aqui. Fora dos limites do mapa. Do Red Dead 2, cara. Mas especificamente no México. Eu acho que ainda é o México, né? Caraca, mas nem muito mato, né? Muita montanha, muita vegetação. Achamos dois coelhinhos ali. Só está faltando achar o lobo, né? Mas vai ser estranho achar um lobo e o lobo ficar quietão, né? Porque os lobos normalmente adoram vir para cima e... Estraçarão o personagem, né? Vamos subir essa montanha aqui e ver o que tem aqui para cima. Opa! Caraca aquilo ali. Nada, só uma árvorezinha. Achei que era algum tipo de bicho. Eu estou impressionado que tem vida aqui, galera. Pouquíssima, né? Mas tem. Achamos dois coelhos e algumas aves, né? Nada de demais, mas já é alguma coisa. Não era para ter nada aqui. Ó, mais pássaros aí, ó. Nossa, é muito grande, cara. Mas ali eu acho que é o mapa do jogo, né? Mas mesmo assim, é muito grande. O mapa do jogo já é grande. Nós estamos fora do limite dele aí, então... Olha, para cá, ó. Nada disso aqui é... Caraca! Gente, é o que eu estou pensando? Olha, eu estou apontando muito para fora do mapa, ó. Ambarino está aqui, ó. Eu estava querendo vir para cá. Vendo montanhas de neve ali, ó. Vocês estão conseguindo ver, né? Eu vou tentar ir para lá para ver se tem física. Espero que tenha. Mas olha isso, gente. Área não jogável. Não tem uma missão sequer aqui. Não é para ter vida aqui. Nem física aplicada deveria ter aqui, ó. E tem. O cavalo está escorregando do lado daqui e perdendo a estamina. Olha lá, garoto. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, mais pássaro. Caraca, mano. Muita coisa. Nossa, olha quanta vegetação, mano. Olha quanto detalhe. Rockstar, o que você tem na cabeça? Porra, mano. Olha isso. Galera, só eu que estou indignado? Se você está assistindo até aqui, comenta aí, cara. A sua indignação. Vou adorar ler. Meu irmão, eu quero ir naquela região de neve ali. Ó, aqui já tem um bug de textura, ó. Podemos ver aqui que tem uma textura meio bugada aqui. Ou mal posicionada. Olha só a textura de areia molhada, né? Vamos com calma aqui, porque da última vez eu fui gueludo, né? Eu fui indo pra frente, assim, ó. Acabei caindo no limbo, né? Gente, olha esse cenário completamente diferente do que a gente está acostumado a ver no Red Dead, velho. Nem no 1 eu acho que não tem isso aqui, cara. Eu acho que os caras estavam pensando em fazer muito mais do que só o México. Olha pra isso, gente. É só eu que estou brisando com isso aqui mesmo? Olha, tem uma espécie de nuvem, fumaça. Do lado de lá, ó. Está lembrando até uma Aurora Boreal. Se não me engano é esse o nome? Aurora Boreal. Texturas muito bugadas ali, ó. Que doideira, cara. Vamos com calma aqui, hein? Nossa, cara. É uma área muito grande. Está até chato de eu falar, mas é o que tem pra falar, cara. É o que estou com vontade de dizer. É só o que tem pra dizer disso aqui. É muito grande. Cara, é um desertão enorme com a fumaça medonha. Que eu acho que é nuvens, né? As nuvens devem estar mal posicionadas ali. Cacete, meu irmão. Galera, olha onde eu estou. Olha o tanto que eu saí do mapa. Caraca. Precisa no canal porque eu estou adorando registrar aqui as minhas primeiras reações, né? Pena que não tem uma facecam pra mostrar pra vocês, mas enfim. Vamos com calma aqui, ó. Ixi, pra lá parece que não tem física. Mas vamos continuar. Vamos com calma. Gente, olha ali, ó. Montanhas de neve, tá? Está mais ou menos aqui, ó. Está mais ou menos aqui. Ou seja, o Ambarino é pra cá. Aqui que tem toda aquela neve no jogo, né? Então, tipo assim, é uma extensão de Ambarino, né? Ambarino, tudo isso aqui, ó. Pode ser que eu faça um segundo vídeo explorando de novo com vocês essa região aqui. Só pra não ficar muito grande esse vídeo. Mais do que já deve estar, né? Deve estar com 10 horas esse vídeo aqui já. Para editar isso aqui vai dar dor de cabeça. Mas, enfim. Olha só, gente. Eu não acredito que aquilo ali seja a parte oficial de Ambarino, não. A que a gente conhece e pode explorar, não. Eu acho que aquilo ali é uma região descartada da cidade. Está com muito cara de que aqui vai cair, cara. O Cava, cara. É um deserto imenso. Por que que os caras iam jogar fora tudo isso aqui, mano? Os caras jogam fora isso aqui. Poderia transformar em outra coisa no jogo, né? Está pesando o jogo aqui à toa. Vamos dizer assim, né? Aquela montanha ali está me lembrando a montanha de Vineyard. O Odehills lá do GTA V. Meu amigo, que tamanho de lugar é esse? Muito grande. A pé aqui, olha. Demorar zilhões de anos. Olha, aqui já não temos mais física, né? Então, não podemos ir ali. Então, confirmando que ali não é Ambarino que a gente conhece, tá? Ali não é, galera. Então, aqui nós basicamente chegamos no limite mesmo de tudo que tem física em Red Dead 2, mano. Tem um matinho aqui, ó. Largado aqui, que não era para ninguém ver ele. Para ele nunca ser visto. Vamos com calma. Que exploração, cabulosa e hardcore eu estou arrumando aqui, galera. Colocar aqui a injeção no cavalo de novo. Nosso matinho aqui no final, ó. Tem uma linha divisória aqui mesmo, mostrando aonde tem física, aonde não tem. Aonde... né? Deixa eu dar um alimento aqui para o cavalo aqui. E... Olha, que legal, cara. Ó. Dá medo, mano. Parece que vai cair. Gente, tem umas árvores aqui com neve, ó. Aonde que eu estou indo, minha gente? Vamos com muita calma aqui, ó. Olha o tamanho da área que não tem física aplicada, meus amigos. Olha o tamanho dessa área sem física aplicada. Você está me tirando, Rockstar. Olha o tamanho disso, cara. Os caras queriam fazer o planeta Terra inteiro nesse jogo. Não é possível. Os caras queriam fazer todos os estados. Até colocar o Brasil aí, etc. Os países, tudo. Está maluco. É muito grande isso aqui, meu irmão. Árvore com neve. Estamos achando umas areazinhas diferentes aqui, hein? Ou seja, eu acho que nós já saímos do México aqui, né? Já estamos indo bem além. Poderia estar até fazendo um outro vídeo mostrando isso aqui para vocês, mas... Estamos pegando embalo aí, né? Na verdade, eu acho que é o que eu vou fazer mesmo, galera. Deixa eu olhar para ali onde é que é aquilo ali, ó. Ali já são as regiões de neve mesmo do jogo. Então, galera, eu acho que é isso, tá? O vídeo está muito, muito grande, imagino eu. Exploramos muita coisa aqui. Gostei demais disso daqui. Eu devo querer fazer uma parte 2 aí para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Talvez eu explore o México de novo com vocês aí, porque eu acho que ficou coisa para explorar ainda. Não tenho certeza, mas... O mapa do México é muito grande. É um desperdício enorme da parte da Rockstar Games. Nossa, jogaram fora uma área enorme, gigantesca. Que, assim... Isso aqui tudo que vocês estão vendo, ó... Poderia não existir. E sim, existiu o mapa do México, né? Cheio de atividades, missões, né? Partes do epílogo, sei lá. O pessoal poderia ter trabalhado na parte do México, que já é uma área existente, assim, ocupando espaço aí no jogo. Né? Em vez de fazer o mapa do México completão, para a gente poder ter um mapa oficial muito maior, né? É o meu ponto de vista. Eu poderia falar mais, mas o vídeo já está muito grande. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que vocês acharam aí desse desperdício. Vou estar tentando fazer uma parte 2 e explorando o restante do cenário aqui com vocês aqui. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou!